Que brisa! Tem mais uma bomba, pro velho dar tudo a picar mais santão Põe meio copo de gasolina e uma pílula de azepã Atenção que a cada não faça em casa, nós é louco profissional Porque nós é assinador pra todo tipo de vizinho, peito colateral Aí eu metendo minha língua, me durei tequila do silocaína Bebi de canudinho, de adrenalina Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada, porque tem um cabo e pulo o portão Que é o que é, que é o que não é, mas quando é, não é o que é Já vem você com essa palhaçada, dando uma desmané Cada louco na sua loucura, cada loucura na sua brisa Cada um risa no seu quadrado, não mete o louco e vem roubar minha brisa Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer buscar louco, então vem Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer buscar louco também Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer buscar louco também Eu, eu, que ninguém me disse Acho que eu tô ficando lock Como pode isso? Como isso pode? Cansei de whisky, tequila, vodka, dança, vem na tia Anastasia E agora é só café do louco para tudo e farmácia Bicho, tem mais uma bomba Pro lelo da fruta fica mais santão Foi meio copo de gasolina e uma pílula de azepam Atenção, criançada, não faça em casa Nós é louco, profissional Porque nós é treinado pra todos os tipos de brisa e efeito colateral Aí eu metendo minha liga, me durei tequila com esse loucaína Bebi de canudinho e adrenalina Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada porque tem cabo e pulo o botão Que é o que é, que é o que não é Mas quando é, não é o que erra Já vem você com essa palhaçada dando uma dizemané Cada louco na sua loucura, cada loucura na sua brisa Cada um brisa no seu quadrado, não mete o louco e vem roubar minha brisa Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco então vem Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco também Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas, quer ficar louco também Transcrição e Legendas Pedro Negri